Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 e o PS 2018 e vamos lá dar continuidade a nossa série. Bom, antes de começar aí mano, não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito né. Sei que você tá passando aqui no canal porque você gosta desse tipo de conteúdo, então mano, se você é novo, não perca, já logo ativa o sininho aí pra você estar recebendo mais vídeos como esse, beleza? E também, se você quiser me seguir lá no Instagram, mano, segue aí, é o mesmo nick aí do canal, Samuel Kadeshi, tudo juntinho. Só caso você queira me seguir né, eu não publiquei nada ainda, eu queria recentemente, mas não publiquei nada ainda. Pretendo publicar, mas se você quiser seguir, segue lá mano, tudo juntinho, Samuel Kadeshi, beleza? Também se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, não se esqueça de passar aí no primeiro link da descrição, vá lá no post fixado do grupo do Facebook e comenta seu número lá, beleza? Bom, bora lá então, partiu o jogo contra o Besiktar né, na final da Europa League. Tive uma notícia ruim né, não fui escalado pra esse jogo, só por causa de um 5 e meio que eu tirei a partida da liga né. Não achei que isso iria envolver com o jogo da liga né, da Europa League. Infelizmente envolveu, então a gente vai ter que assistir do banco mesmo cara, é cansado né mano, cansado. Ficar assistindo o jogo do banco mano, muito chato. Se acontecer isso comigo na final da UEFA Champions League né, da outra série ali. E é bem ruim a sensação, de ficar só torcendo né. Mas vamos lá, é o que tem pra hoje mano. Então partiu fazer o jogo contra o Besiktar aí. Deixa eu mandar o salve antes que eu esqueça também pro Daniel, KF, Emily Mimi ou Mimi, não sei. Luiz Brejneve, Camila Aparecida e Matheus Gameplay. Se você quiser salve deixa nos comentários, que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom, infelizmente a nota pesou né, 5 e meio mano, da partida anterior, mas foi pela liga seriatim né. Eu não achei que ia envolver na Europa League, porque geralmente eles escalam conforme a nota anterior da mesma competição né. Tipo, se eu joguei mal pela semifinal contra o Manchester City, eles não iam me escalar. Aí achei que ia ser isso. E vamos lá, vamos jogar em casa mano, que é isso hein, o Olímpico de Roma. Vamos jogar em casa nessa finalíssima aí. Contra o Besiktas. Ô louco hein. Isso é um grande jogo mano. Galera, ontem saiu o vídeo da Libertadores, então se você não assistiu, passa lá mano. O que eu perdi né, com o Galo, e deixem nos comentários lá pra ver se vocês querem que eu refaça a Libertadores com o mesmo time ou com outro time. Vocês que decidem, beleza? O que vocês querem que eu faça revanche, porque eu não salvei né, a derrota pro Fluminense, caso vocês queiram revanche. Então, deixem nos comentários lá pra eu saber se vocês querem revanche ou não, beleza? Ou eu faço a Libertadores com outro time. Gui Benoit é o árbitro de hoje, bora lá mano, partiu. Jogar com esse final da Europa League, deixa eu botar o Zé de normal aqui. Vamos lá mano, só vamos, Besiktas. O time é bom mesmo? Vamos ver. Olha os caras chegando, Negredo, tira daí Maicon. Confusão na área, mas tá tudo resolvido. Contra-ataque aí, impedido de Zé. Olha o Willian de longe, desviou. A Bobakai tiraram em cima da linha mano, na Angolan. Ou derrota, não vi. Acho que foi na Angolan. Caraca, que jogada foi essa mano? Olha ele subindo de novo. Olha o Aras. No finalzinho, no primeiro tempo, máquina... Do Zikis aí, querendo marcar... A sorte que o Negolo tava no lugar certo e a Bobakai não finalizou, hein cara. Um jogo bem equilibrado, questão de posse de bola, né. Momento nem tanto. Mas... Mano, eu queria tá muito nesse jogo, porque o jogo tá fácil, tá ligado. Nesses jogos não ser escalado, mano. Dá uma raiva. Mas vamos lá mano. Segundo tempo, vamos ver o que o time pode produzir aí. Olha o cruzamento do De Rossi. Tem quem veio pra cabecear. A bola passou direto, mano. Tem mais. Polarov. Subindo. Achou o De Rossi. Bateu dali mesmo. Quase mano. Um pouquinho mais forte. Quero ver que goleiro pega, hein. Roubada do Florenzi. Bateu dali mesmo. Mas foi mais um cruzamento do que um chute, mas... Tiraram dali. O time deles tá bom, cara. Um time massa. Do Bezic, né. Pepe. O... Do Kangonu. Adriano, aquele ex-Barcelona. Tem o... A Bobakar também, centroavante. Tá ruim não. Tá ruim não. Olha o Willian. Também do... Ex-Napoli. Tá ruim não o time dele. Negredo também. Olha só. A subir deles. Mbaka. Meu Deus do céu, mano. Se essa bola entra, acaba o jogo. O Alisson não ia pegar, mano. Deu o pulo do gato, mas não ia pegar. Isso aí, o Manolas com a entrada do Guionbe. Zagueiro pro zagueiro. Boa jogada do Belmonte. Subiu. Caraca, por cima. O goleiro pegou muito rápido, velho. O goleiro tem um reflexo aqui. Como eu vou te falar, hein, cara. Galera, vai acabar o jogo. Finalzinho já. Ó, o último ataque. Digo o Perotti. Jogou pra trás, vai acabar, né, mano. Pediu pra acabar o jogo. Ou não, né. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Negredo. Subiu. Não tem muita gente no ataque deles. Vai dar ruim, hein. Se não tirava... Ih, rapaz. No finalzinho, olha só, hein. Olha a Bulbacar querendo cabecear já, hein. Olha a Bulbacar, mano. Isso. Boa. Acaba, acaba, Luiz. Luiz não quer terminar o jogo. Perigoso, hein, cara. É perigoso, hein. Olha só, Bulbacar. Falei que ele ia cabecear, mano. Mas tá aí, hein. Pelo menos não foi nada. Olha o Pep aí, mano. E vamos lá. Prorrogação. Olha os caras subindo no contrapé de geral. Ah, Alisson, tira! Que jogo é esse? Meu Deus do céu, mano. De novo eles. Caraca, velho. Olha só, mais eles. Tira, tira, Maicon. Boa, Maicon. Aê, mano. Olha o passo pro Gregor e o Defrel. Mesmo pra classificação. Olha só. Esse passo aí pro Defrel me lembrou da classificação, hein. O jogo contra o Chalk 04. Foi sofrimento pra gente se classificar no finalzinho. Passos de Zezé. Em profundidade pro Defrel. Mas tá aí, mano. Finalzinho do primeiro tempo da prorrogação. Tudo igual ainda no placar. Falta. Olha só, mano. Perigosa, hein. Eu acho que agora sai o gol, hein. Agora sai o gol, moleque. Olha o cruzamento pro Dzeko. O cara certo, mas o cabeceio não foi tão certo assim. Vai acabar, mano. Vai acabar. Acho que vai dar penalidade, hein. Vai dar penalidade. 30 minutos. 1 minuto já cresce. 1 minuto ainda. Pra quem eu passo? Pra quem? Boa. Achei o Dzeko, hein. Hum, não virou. Já era. Não virou pra bater. Perder uma grande oportunidade. E é. Grande penalidade, mano. Penalti a loteria. Tudo pode acontecer. Vamos lá. Fortes emoções. Vamos lá o Dzeko pra bater primeiro, mano. Caraca. Vamos lá o Dzeko. Certa. Boa. No meio. O goleiro foi pra esquerda. E é 1 a 0 pra nós, hein. O Manegredo vai bater agora. Mas tu, Alisson. Deu ruim, mano. Gerson, Gerson. Errou, hein. Boa. Tem que ficar preparado psicologicamente pra não me decepcionar, né. Caso não for. O Anderson tá listo. Olha só essa listo também, mano. Ah, quase que errou. Ah, meu Deus do céu, mano. Vamos lá, Roma. E deu ruim. Deu ruim. Perdemos, já. Tá difícil conseguir um título, hein, cara. A Roma sempre é vice, mano. Segunda final já, nossa. Em duas temporadas. Duas vezes foi um vice, por enquanto, sim, né. Olha o velho clavar. Cavlack. Acertou. Já é. Só um milagre divino agora pra gente empatar esse jogo, aí. Langolã. Aí, acabou. Vice novamente. Grandes emoções tivemos aqui. Mas foi bom. Com parada da Roma. Pelo menos brigou por algum título, né. Aí, Besiktas campeão. Da UEFA Europa League. Eles mereceram também, né. Pelo fato do... As finalizações deles foram mais efetivas. Acho que seria meio justiça também o Besiktas perder. Esse jogo aí. É que vocês repararam aqui nas minhas últimas quatro finais. De todos os rumos estrelatos. Eu perdi todas, mano. A final contra a Juventus, né. Na temporada passada. Na Copa da Itália. E... O Manchester City aí foi... Teve o melhor jogador, né. Da competição é a Tio Rê. O Bacar. Artilheiro. E líder da assistência foi o Adriano. Besiktas. Lateral esquerdo. E... Mano. Eu perdi todas as quatro finais, cara. Foi me preocupando isso aí, hein, cara. Tô perdendo tudo, né. Eu não fui escalado em dois jogos. Dessas quatro finais. Eu não fui escalado em dois, né. Que foi a final da Europa League agora. E a final da Champions League. Perdemos por um a zero. Perdemos por um a zero pra Argentina também. E um a zero pra Juventus. Não foi nos pênals que a gente perdeu. Foi nos pênals, nem lembro. Contra Juventus na temporada passada, né. Cara, tá tenso, hein, cara. Tá tenso de ganhar alguma coisa aqui. A gente tem que melhorar isso aí, hein. Pelo menos quando a gente jogar, a gente tem que decidir, né. Agora a gente não pode se culpar tanto, porque... A gente não teve nem oportunidade, né, de aparecer mais. Em questão dos outros jogos, a gente tem que... Decidir mais, né, cara. Tá difícil. Mas vamos lá, jogo contra o Fiorentina agora. Pre-tabela, porque tá osso, hein. Tá osso demais, mano. É... Essa série A team. Tem chance, né, matematicamente, de a gente se classificar pra Champions League, mas... Teoricamente, a gente não vai se classificar. Porque a gente precisa ganhar todos os jogos e o Milan tem que dar mole, né. E não vai acontecer isso. Bora lá então, partiu. Fiorentina, pelo menos vão ganhar com integridade, mano. Esses jogos que faltam aí. Acusamento por dizer com o de cabeça. Boa, não tinha ângulo. Fez um bom cabeceio, hein. Aqui de fora da área mesmo. Vamos ver o goleiro. Olha só, mano. Passou muito rent. Se vai pro gol, acho que não sei não, hein. Quero ver o goleiro pegar. Que isso, rapaz. Com violência, chegou no carrinho ali. Pra me pegar. Juiz não vai dar nada. Então, na área. Vamos lá. Olha só, bateu direto dali mesmo. Riscou. Derroço dali mesmo, hein. Quando for a gente, né, chegando com o Simone. Caraca, só acho que ele pegou errado, hein. E tá acontecendo muito isso com a Roma, né. Os caras nem estão nem merecendo fazer gols e fazem. Se pega certo, com certeza ele vai fazer. Cruzei pra área. Quero ver alguém pegar. Ai, tá lá, mano. Uma assistência depois de muito tempo e tá aí, mano. Perotti, pela primeira vez, eu vejo esse cara fazer gol. Provavelmente, eu sou o primeiro dele mesmo, né. E tá lá. Belo cruzamento. Vou cruzar mais, mano. É meu segundo, segundo cruzamento efetivo. Belo gol e tá aí, mano. 1x0. Pra gente, mano. É só o Jurentino chegando, mas é... Do Alisson, mano. Boa, Dzeko. Jogada. Desci e batido aqui mesmo. Travaram no carrinho. Fui goleiro, fez uma boa defesa. Também não foi o dos melhores nesse chute. Foi um bola contra-ataque, hein. Gostei do time trabalhando agora. Aqui mesmo, risquei. Caraca. Bateu de biquinho. Bateu mal, hein. Olha o cara chegando no finalzinho. Alisson. Boa. Deixa eu passar assim, não, mano. O jogo de hoje lembrou a Roma na temporada passada, cara. Roma guerreira. Jogando normal. Por mais que tivesse o maior resultado, né. A Roma jogava direitinho, cara. E tá aí. Foi o que a Roma fez hoje. Entocou pro adversário toda hora. Ficou perdendo a bola à toa. E é isso que a Roma deveria fazer desde o início da temporada, cara. Mas não fez. Eu fui o melhor jogador. Mesmo só com uma assistência, 7 e meio. Bela partida, mano. Beleza, o FA Champions League chegou ao fim. E Manchester United foi campeão, hein. Que loucura. O final do vídeo mostrou... Não, o final do vídeo não. No final da temporada eu mostro pra vocês. O que ficou essa tabela aí, né. Porque no próximo vídeo tem Copa do Mundo, mano. Olha, Inglaterra, China e Croácia no grupo. Vai ser uma coisa de louco, hein. Bora lá então partir o jogo contra o Spawn. O time do Dudu. E vamos lá. Eu versus o Dudu agora. Vamos ver o que a gente pode fazer. Partiu. Dá uma jogada e tá lá, mano. Que golaço. No primeiro ataque do time. Um belo gol meu, mano. E tá aí. 1x0 em cima do Spawn. E quando eu entrei o time ficou bem melhor, né, cara. Sem dúvida nenhuma. E tá aí. Só que pancada na terra, mano. Olha, eu tava botando o Fenô, hein. E depois que eu joguei pro lado aqui, pra mim não ia ser mais gol, não. Mas tá aí. 1x0 aos 4 minutos. Aqui mesmo de longe, goleiraço. Queimou a mão do goleiro. Eu fiquei pensando no X, quadrado, não fez nada, cara. Esquisito. Na parte do estranco, esse barranco ali, né. Entendi, não. Vamos mandar pro Zizeko daqui mesmo. Rasteira. Ele tava na frente, acho que ele ia ir, né. Eu não sei cruzar. No alto, então. Caraca, eu entendi nada. Eu apertei o quadrado, o X, ele não fez nada ali. Oh, pô. Experimenta daqui mesmo, né. Tem um ângulo. Olha o Burriello chegando. Esse cara tem equilíbrio, hein. E Roma. Boa. Alisson. Não, Alisson não. Outro goleiro. Olha o Dizeko de longe e olha só. Olha o goleiro. Caraca, o goleiro fez um bom. Besteiro ali. Saiu o escanteio, cruzamento pra mim. Toma, mano. Toca a música que é gol da Roma de novo. E belo cruzamento do Berrosi pra mim. Gol de cabeça de novo, hein, cara. Tô fazendo muito gol de cabeça e já segura a temporada, hein, cara. Os outros mostraram pra fazer isso, não, cara. E tá lá. Double 8, mano. De novo. Gol de cabeça. 2 a 0 em cima do time do Dudu. Olha só os caras. Boa, mano. Flocares. Chute ali. Contra a pele do Strokupski. Resolvido, hein. Olha os caras de novo. Boa, goleiro. Os caras tão só em cima do goleiro, né. Esquisito. Beleza, mais uma vitória da Roma. Jogo espetacular. Tá aí. 2 a 0 com 2 gols meus. Mas é o quê? Mas tá aí. Não podemos mais nos classificar pra Champions League, né. Creio eu, mas... Vai, tá valendo esses jogos aí. Tá valendo. Bom, a gente teve a chance quando... A gente teve a chance, cara. Quando a gente precisava, né. Infelizmente a gente não aproveitou. O que precisa acontecer? A gente precisa ganhar os dois jogos e o Napoli e o Fiorentzenan ter que dar mole, né. Cara, a gente teve a chance. Agora já era, né. Isso não vai acontecer. Mas vamos lá. Vamos jogar contra a Inter de Milão. Somos o Carrasco. E a última partida vai ser contra o Crotone, cara. Logo o time que trava, né. Mas vamos lá. A gente dá um save antes. Caso a gente consiga titular, né. E eu contra a Inter, na qual eu sou o Carrasco. Espero que seja um grande jogo. Galera, pra quem não entendeu a referência do time do Dudu, né. No Spawn ali. Você tem que ir lá no canal dele, mano. Assistir o Monstro Lata dele. Porque você não vai entender a mesma referência se você não assiste o canal dele. Então passa lá no canal dele, mano. Tá aí na descrição. E só vamos. Partiu o Inter de Milão, então. Mais um jogo em casa. Espero que seja um grande jogo. Acusamento pro Perisic. Tentou botar de cobrimento, mas... Alisson já tava lá. Boa. Passa o Dzeko. Só fazer... Caraca, perdi um... Nossa, uma oportunidade insana na cara do gol, mano. Olha o Dzeko. Fiquei em cima dele ali, mano. Fiquei certo, né. Eu que bobei mesmo na hora do chute. Ah, dei mole. Olha só, não tá impedido não. Dizer que bateu pro gol. Mas mesmo assim, andei mole, né. Eu já apertado o triângulo antes da bola saber. Antes de eu saber, né, que a bola era pra mim. Acabei perdendo a chance, né. De correr pra frente, empatar o jogo. E... Abri o placar. Olha o Mauro Icardi. Perigosamente, essa bola foi pra fora, hein. Caraca. De biquinho. Olha só o passo. Por Juan Jesus. Bateu dali mesmo. Pensei tocado com o Dzeko, cara. Vem que a máquina não faz essa jogada, né. Tipo, tocar. Na área, ele só vem e gol, mano. Aqui mesmo, batida colocada. Acho que pelo menos já bateu na trave, né. Não é pro gol, não bateu na trave, pelo menos. E o cara tirou. Daqui mesmo e tá, mano. No finalzinho, metendo aquele gol. Que todo mundo esperava. Porque o soca rásco da Inter, mano. Não podia faltar esse gol. Pelo menos alguma assistência, sei lá. Alguma coisa eu tinha que fazer, mano. No finalzinho, no último ataque. Graças a Deus, o juiz não encerrou o jogo. Com um minuto de acréscimo, tudo que a gente precisava mesmo. Olha só que jogada, mano. Que jogada. No finalzinho, 90 minutos já. 91, mano. O que é isso? No ângulo, quero ver. Pegar. E tá aí. O carrasco da Inter apareceu de novo, mano. Pra assombrar eles. Acabei com a vida da Inter de novo. Nos colocando na posição segura, hein. Será que dá? Matematicamente dá, né. Mas, vamos ver. Vamos ver. A gente perdeu. É, Milan ganhou, então já era. Acabou a nossa chance. Todas as nossas chances que a gente tinha, né. Napoli também ganhou. Já era de vez. Permanecemos em sexto lugar ali. Bom, pelo menos eu tô surgindo, né. O que isso quer dizer? Que na próxima temporada já vou dar pra fazer alguns estragos, né. Isso é bom, cara. Isso é bom demais. Terceira temporada já vou estar bem evoluído. Eu já tô bem evoluído pra segunda temporada, cara. Pra falar a verdade pra vocês. Mas, eu nem esperava que ele tava nessa habilidade aí. Basta começar a jogar como ponta, né. Eu nunca joguei como ponta no meu... Nenhum rumo astral atuante, né. Primeira vez. Tô trazendo essa primeira experiência em vídeo aqui pra vocês. E, mano, olha só, cara. Velasio Verona tá disputando... O título, né. Com a Inter de Milão, mano. Se a gente perder de novo e o Velasio Verona ganhar. Acabou com a vida deles, né. GG, então. Vamos lá do jogo contra o Crotone. Até salvei aqui, né. Pra ver se vai travar. Se eu sair do jogo, eu tenho certeza que vai travar. Porque eu acho que esse jogo tem alguma coisa a ver com o C reserva, né. Se eu não travar aqui... Vou travar daqui a pouco, então. Se eu sair de campo, né. A Fadiga já tá um pouquinho alta, então... Provavelmente eu iria sair. Bora lá, então. Um crotone final aí da Sayatine. Ibrahimovic. Nem sei se é bem ele não, né. Mas... A princípio é Ibrahimovic, né. Com aquela aparência ali. Não é Ibrahimovic não, cara. Tem alguém bugado com a aparência de Ibrahimovic. Vamos lá, então, mano. Última rodada. O que dizer. Temporada boa, né. Pelo menos fomos para a final da Europa League. Vamos disputar... Novamente na próxima temporada, né. Se não vier a proposta de algum time bom. Acima da Roma, então... A princípio vamos disputar a Europa League de novo com a Roma. Só vamos. Partiu aí. O crotone fora de casa. Finalizar. Olha o Marcelo Trota subindo. Boa, time. Tirou fácil, hein. Aqui mesmo. Bati de esquerda. O Eru espirrou ali, mas ninguém para sobra. Lá vem o Maicon de novo subindo. Belo passe para o Florenzi, mano. Uh, boa, boa. Deveu corto, mas falhou. Olha só de cabeça. Kevin Struth, mano. Nem precisou pular para cabecear. Quase no ângulo, hein. Ele passa para o Marcelo Trota. Alisson. Cara, o Alisson subiu e desistiu, mano. Acabou com a nossa vida, hein. Mas tá aí. Dois caras, olha só. Ele veio para cima, ele preparou. Se ele viesse para cima, ele ia conseguir alcançar. Tá aí. O do crotone. 1 a 0. Aqui mesmo, pé esquerdo. Quero ver o goleiro pegar e tá lá, mano. De novo. Um gol com a bola batendo na trave. Chute de longe, hein. Chute de longe, tá aí, mano. Em 12 quartos que eu joguei nesse vídeo, pelo menos fiz um gol, uma assistência, hein. Tô rendendo demais para esse time, cara. O cara que entregou mesmo, paçoca. Tá aí, mano. O cara que entregou mesmo, paçoca. Tá aí, mano. Caraca, boa, boa. Pelo menos a gente conseguiu empatar. A gente terminou com o empate. O jogo não travou. Por enquanto. Olha aí. Cumprimentando o cara ali. O chute melhorou bastante, né, no decorrer dessa temporada aí. Agora eu tô chutando muito mais no gol do que aleatoriamente. Ele ia exitar a evolução final da temporada antes da Copa do Mundo. Meu equilíbrio foi para 86. Resposta foi para 76. A precisão de drible foi para 80. A velocidade de drible foi para 84. A precisão de chute, falando nela, foi para 81. E a técnica 74 ainda. Preciso melhorar muito a técnica também, né, para segurar mais a bola. Mas então é isso, galera. Videão, mano, para vocês. Que vídeo foi esse, hein. Final da Europa League. Atuações brilhantes. E Carrasco contra a Inter, mano. Não podia faltar. Tá aí, mano. Vamos disputar a Europa League na próxima temporada novamente. Vamos ter a oportunidade, né, de tentar resolver de novo esse título aí. Porque foi ossada, hein, mano. Ossada. Primeiro jogador da liga foi o Mauro Zárati do Fiorentina. Rolou, hein. Artideiro foi o Max Lopes do Dineze. Lidera de assistência. Foi quem mesmo? Lidera de assistência. Tá. Mohamed Fares do Alves Verona. Ninguém da Juventus ali se aposentou. Ah, graças a Deus o Fonso se aposentou, mano. Graças a Deus. Agora eu quero ver pegar meus gols. E o próximo vídeo não percam a Copa do Mundo, que vai ser uma coisa muito insana. Será que a gente ganha? Tô sentindo que a gente vai ganhar essa Copa do Mundo aí, cara. Pelo menos a Copa do Mundo. Ah, eu falo que a gente vai ganhar a Copa do Mundo e vem com a setinha roxa, mano. Tá bom, tá bom. Mas é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima, mano. E até a próxima, mano.